O Ted é um guerreiro que está aqui nesse lugar desde quando começou, na verdade ele já morava aqui, sei lá, eu encontrei ele, ele estava aqui andando, nós fizemos uma parceragem e eu acho o seguinte, eu vou falar a verdade, desculpa os maridões aí, mas toda mulher de dentro da ocupação já quis se deitar com o Ted, entendeu? A verdade é essa, depois que ele começou a andar comigo assim, que ele viu que o bicho ia pegar para ele, isso, chama ele aqui, o Ted tem que estar presente para não falar que eu estou falando dele, entendeu? Mas eles vão trazer o Ted ali, é isso aí, ô Ted, o Ted avisou você, aí cadê a toca do Ted? Esse aqui é o Ted da ocupação, entendeu? Ocupação Vitória, ele está na contenção aqui nas barricadas com a sua pistola K-28 laser que vai desintegrar todo bandido que vier querendo entrar na nossa ocupação, é ou não é Ted? Que uma revolução! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri